Eu tô com vergonha, é por isso, mas... Eu não tô entendendo nada. Eu acho que eu tô afim de você, eu tô curtindo você, entendeu? Chala, moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez eu trouxemos pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Por quê, gente? Vai ser uma trollagem, exatamente. Vai ser uma trollagem muito da hora, que eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Por quê, gente? Eu vou trollar uma amiga minha. Exato, eu vou trollar a Mirela. Ela veio aqui esses dias, né, junto com a Pamela e junto com a Marina, junto com o Muca e com o João Quirino também, pra gravar o Meninos vs Meninas. E, cara, foi super legal a série. Tá acontecendo ainda, né, tá, tipo, na reta final. Inclusive, tipo, meu, assistam. Se vocês não assistiram ainda, ou, sei lá, passou algum episódio, cara, assiste, porque essa série ficou muito, muito divertida, tá? Tiveram vários desafios, várias coisas legais. E tá saindo todos os dias às duas horas da tarde. Então, se você perdeu algum, assiste aí no canal, tá? Mas, enfim, ela veio pra essa série. E, cara, foi super legal, foi super massa. E em um dos vídeos, na verdade, dois dos vídeos, se eu não me engano, a gente teve que dar um selinho. Por quê? Porque era o desafio, né? Acho que alguém passou algum desafio de verdade ou consequência. E o dado do beijo, enfim, em alguns dos vídeos, a gente teve que dar um selinho. E aí a galera, meu, falou um monte, saiu em vários lugares, né? E o pessoal começou a chipar, começou a criar algumas coisas, que, na verdade, não aconteceram. Foi o selinho. E aí eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma trollagem com a Mirena. Ela tá, eu acho, na cidade dela, se eu não me engano. Eu não sei exatamente onde ela tá, mas eu vou ligar pra ela nesse vídeo de áudio e eu vou falar, cara, que eu estou afim de ficar junto com ela, de namorar ela. Mano! Véi, vocês têm noção do que eu vou fazer? Nossa senhora, eu não sei nem como que eu vou fazer isso. Entendeu? Porque vai ser muito aleatório. Mas, enfim, eu assim, cara, se eu sei que vai ser engraçado a trollagem, vamos que vamos. Então, é isso. Eu espero que vocês curtam esse vídeo. Se vocês gostarem, não se esqueçam de deixar o like. 100 mil likes é a meta, 100 mil joinhas. Bate aí o dedo no joinha pra eu fazer mais vídeos assim, mais trollagens, mais coisas nessa pegada, tá? E é isso. Inclusive, eu tô pensando em chamar a Mirela, a Pamela, a Marina, enfim, as meninas pra virem pra cá novamente, né? Porque foram muito divertidos os vídeos. Então, bate o dedo no joinha, tá? Se inscreve no canal, porque o canal chega a 29 milhões. E ajuda, divulga, cara. Manda pros amigos, pras amigas. Manda pra todo mundo que você puder, realmente pra eu conseguir chegar nessa marca o mais rápido possível, tá? Eu preciso de você, então ajuda. E lembra dos horários de vídeo, que é meio-dia, duas, seis e oito. Esses são os horários. Vou ligar aqui o ar, porque tá ficando quente, né? Então, é isso. Meio-dia, duas, seis e oito. Os horários de vídeo sempre. E é isso. Agora, vamos lá. Eu vou pegar e vou ligar aqui pra ela. E vamos ver o que vai acontecer. O que ela vai falar. Eu não sei, velho. Ela vai pegar e vai falar assim, Mano, você tá doido? Você ficou louco? Eu acho que vai ser essa a reação dela. Mas, enfim, vamos ver o que ela vai falar. Gente, eu liguei pra ela. Ela atendeu, só que caiu a ligação. Vou ligar de novo aqui. Alô, tá escutando? Aê, agora eu tô. Acho que caiu, né? É, porque a internet aqui tá ruim. Ah, entendi. E aí, tudo bem? E aí, também? E você? Também. Fiquei vendo teus... Tô ligando do nada, né? Até, desculpa. Nossa, nem te falei nada. É, não tô ligando do nada. Nossa, foi mal. Liguei, não, porque eu tava afim de conversar e tal, trocar uma ideia. Ah, entendi. Entendeu? Vi você lá no... Você tava num resort, né? Caraca, teu lugar é massa. Te viu muito massa. Nossa, gostoso. É em Porto de Galinhas. Ah, era em Porto de Galinhas? É, você já foi pra Porto de Galinhas? Já, nossa. Lá é... Lá é gostoso, hein? Muito topo. Muito gostoso. E tinha bastante gente lá? Tava de boa? Como que tava? Até aqui, tipo, acho que as coisas já tão voltando ao normal, assim. Já tinha bastante gente lá. Entendi. Mas, então... Eu tô te ligando pra falar um negócio que, tipo, meu... Eu fico até... Nossa, não sei. Não sei nem como falar, mas... Ah! Mãe, eu tô ficando meio nervosa. O quê? Acontece de alguma coisa? Não, não. É pra falar, na verdade, é um negócio que eu tô pensando e também tô sentindo e tal. Aí eu preferi te ligar pra falar e... E... Ai, meu Deus. Bom, enfim. Você sabe, né? Você veio pra casa, ficou alguns dias aqui e aí... Você lembra que a gente deu um selinho, né? Ai, sim. Não, na verdade, é consequência, né? Não sei o que... Bom, eu... Pelas minhas contas foram dois, se eu não me engano, né? Eu acho que foram dois. Foi. A galera tá amando, né? É, então. E o pessoal começou a... Ah, não. É, tô ouvindo, tô ouvindo. Pode falar. Ai, a ligação tá um pouquinho ruim. Agora eu tô escutando. E aí, tipo, a galera... Nossa, chipou um monte. Começou a comentar e tal. E aí... Nossa, eu vi vários fã-clubs. É. E aí, tipo, meu, eu fiquei... Eu fiquei meio assim... Comecei a pensar, pensar, pensar e... Não sei. É... Juro, é estranho falar isso. Mas... Não, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. Eu tô com vergonha por isso. Mas... Eu não tô entendendo nada. Eu acho que eu tô afim de você. Eu tô curtindo você, entendeu? Como assim, véi? Do nada. Não, na verdade, não foi do nada. Foi... Na verdade, eu fiquei alguns dias pensando. Fiquei alguns dias pensando e... E aí, hoje eu... Sei lá, cheguei num... Meio que num limite, assim. Eu falei, não, eu preciso ligar pra ela e falar isso pra ela. E... Como assim? Te zoando? Sei lá, sei lá. Tá doida? É sério isso? Não, é sério. Eu... Esses dias fiquei pensando bastante. Aí, hoje eu decidi ligar pra você e falar. Porque aquele... Meu, por mais que seja um selinho, assim, parece que mexeu muito comigo e... Bem... E eu não sei, meu. Eu não sei... Sei lá o que... Não, mas é que... Sei lá, meu. Eu acho que o selinho realmente mexeu comigo. Não mexeu com você? Não é possível, não. Sério. Tipo, não é possível que só eu tô assim, meu. Caraca, agora eu fiquei meio bad. Alô? Caiu. Caiu a ligação. Nossa, agora, velho. Caraca, mano. Tá, eu vou ligar aqui. Oi. Caiu, eu acho, de novo, né? Fica reconectando toda hora. É, o meu caiu aqui. Mas... Até onde você escutou? Até onde você ouviu? Ué, você tava escutando você falar que tava nervoso, não sei o quê. É, então, tipo, é que eu tô realmente meio tenso, mas... Enfim, eu falei que o selinho, né? Tipo, ah, é... Sei lá, foi... Pra mim foi meio... Aquele negócio que ficou na minha cabeça, assim, sabe? E também o pessoal... Não, o pessoal marcando e aí eu olhando e eu fiquei... Nossa, cara. Ai, não, nada a ver, sei lá. Por quê? Foi só um selinho, foi só um selinho. Nossa, não fala desse jeito, porque senão... Putz, eu fico... Fico bad até. Eu tô achando engraçado. Porque você ligou, assim, meio do nada pra falar isso. E foi só um selinho, né? É, dois. Pois é, pois é. Não sei, eu tava pensando, tipo, em... Namorar e tal. Véi, como assim? Não é assim, não. Namorar, tá doido? Mas por quê? Não, porque não é assim, não. Tá doido? Você acha que... Ah, é, porque... Tá meio rápido, né? É, não. A gente conheceu tem... Uma semana só. Aí, quando eu fui gravar, né? Não é assim. É, tipo... A gente nem se conheceu direito. É, é. Se for parar pra pensar assim... Eu tô morrendo de vergonha, não. Nossa, véi. Agora eu tô com uma cara de... Não, eu tô com uma cara de tacho e eu vou te explicar, sabe por quê? Que eu tô com uma cara de... De vergonha. Que se você tá com vergonha, imagina eu. Sabe por quê? Por quê? Por quê? Vem mais coisa, meu Deus. Não, 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 não. Acho que já tá bom, né? É porque eu tô... Tô gravando um vídeo. Ai, eu vou te matar. Que vergonha. Não, mas ô Mirella, você acha mesmo... Não, não. Não, você acha mesmo que você ia vir pra cá, você ia vir pra cá, aí você ia trolar, porque você trolou a galera, e você acha que eu não ia te trolar uma vez? Não, não, não. Vem, eu fiquei tipo assim, mas como assim? Ele tá louco, né? Ele tá me falando isso, me conheceu tem uma semana, tá falando o que que é namorada. E aí eu sem graça, sem saber o que falar, tipo assim, pra não ser chata, né? Nossa, véi, juro. Eu não acredito que eu caia numa trollagem sua. É, mas é isso. Eu ia troando fogo e achando que eu ia sair em Leda. É, exatamente. Aí eu fui, não, busquei você. Busquei, busquei. Não, mas você vai ver isso aí, vai ter vingança, tá? Ah, mas... Eu vou pensar numa coisa assim, bem embolada. É, mas sabe qual que é o negócio? Eu já tô, eu já tô... Calejado já com trollagem. Então a hora que você pensar em fazer uma trollagem, eu já vou falar assim, ah, já tô ligado, já tô ligado. Ah, você que acha isso? É, mas eu tô entrando agora nesse meio das trollagens, eu vou pensar em alguma coisa, juntar com o pessoal. Ai, 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 ai. E trollar você que você vai ver que eu fiquei morrendo de vergonha. É, mas vou te falar, porque eu também, eu falei assim, mano, eu vou ligar. Não, eu falei assim, eu vou ligar pra ela do nada e vou começar a falar, tipo de, nossa, que eu quero ficar. Então eu falei, nossa, eu vou ficar com muita vergonha. Mas, deu certo, consegui. Eu não sabia nem o fato, quem tem reação, quem tem reação, quem tem reação, eu não sabia nem o fato. Eu falei, uai, esse mesmo tá tão lindo. Tá doida, louco. Mas, enfim, consegui de trollar. Agora, a parte do resort que eu falei que realmente é legal, não era o trollagem, tá? Porque realmente é bonito. Alô? Tá me escutando? Alô? Aí, voltou. Oi. Voltou. Não, então, eu tava falando que a parte do resort não era brincadeira. Realmente é muito bonito e, por diante, é top. É, é muito massa. Top demais. Mas... É, né? Que engraçadinho. É, mas é isso. Você tinha que receber uma trollagem. Eu tinha que ir à distância na frente. Nossa senhora. Trollagem pelo telefone. É, é nova pra mim. É, Fê. Vai brincando. É tecnologia. Não, eu tô de hoje. Não, eu me aguardo. Mas, ó, manda um beijo pra galera aqui, então, do vídeo. Que eles devem pra dar risada. Um beijo, gente. Já tô com saudade de gravar pro canal, hein. É mesmo. Não, eu falei que eu vou chamar você, vou chamar a galera, as meninas que vieram aí. Porque foi muito legal, foi muito divertido. Quero focar, todo mundo gostou muito. Nossa, foi top. Ai, já até aprendi, ó. Quero 100 mil likes pra mim. É isso, Mirella. Pronto, tá? Agora, agora sim. É isso, já aprendeu. Quero 100 mil likes. Já aprendi. E é isso. Bom, então, manda um beijo, pessoal. Um beijo, gente. É nóis. Mirella, um beijão pra você. Desculpa. Mas, é, é a vida, né? É a vida. Beijo. Um beijo. Tchau. Aê. Galera, que trollagem. Mano. Não, e o pior que eu ouvia na voz dela, que ela tava, tipo, com vergonha e tal. Falei, nossa senhora, mas eu tenho que continuar, ela tem que continuar. Cara, foi muito boa. Foi muito boa essa trollagem. Ó, ó. Sério, como ela falou, 100 mil likes. Se ela, que ficou aí, né, alguns dias, já sabe que é 100 mil likes, você que assiste o canal todos os dias tem que estar muito sabendo. Então, 100 mil joinhas, tá? Se inscreve no canal pra você não perder nada. Ativa o sininho pra receber as notificações. E fique ligado todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito. Esses são os horários de vídeo, tá bom? Tamo junto demais. Coloca nos comentários aí que você achou que eu vou estar respondendo. Vou estar dando o curtir, né? O coraçãozinho aí. E é isso. Um beijo pra todos vocês. Valeu, falou e tchau. Não saiu do vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, clica aqui rápido pra vocês poderem assistir. Sobe de massa, sobe de top. Clica que é nóis. Vai lá.